isso seja uma oferenda, uma oferta a cabeça do Dallagnol que foi prometida pelo Lula, o Lula disse que iria se vingar então alguém se vinga, bota a cabeça do Dallagnol numa bandeja de prata e entrega por uma cadeira no STF aonde o próprio Alexandre de Moraes tem ligado pro Lula, mas o Lula supostamente não tem atendido o telefone, isso aí é a grande mídia que tem relatado, a grande mídia quando a grande mídia relatou isso e todos sabemos que um dos escolhidos nós somos contra a injustiça mas nós não somos pró Dallagnol, Dallagnol está sendo caçado de maneira injusta e a gente luta por essa injustiça mas eu não sofro de amnésia para pensar ou esquecer quem Dallagnol é a direita limpinha a direita que nunca criticou os ministros nunca criticou nunca bateu de frente, nunca defendeu o terça livre nunca defendeu as pessoas que realmente foram perseguidas a gente entende isso nós estamos lutando contra a injustiça e não pró Dallagnol olha só o que ele falou aqui vamos ver o que ele fala aqui a gente vai bater uma análise sobre isso inteligibilidade imaginária inteligibilidade imaginária para me caçar hoje o sistema de corrupção os corruptos e os seus amigos estão em festa Gilmar Mendes está em festa Écio Neves está em festa Eduardo Cunha está em festa Beto Richa está em festa a verdade é uma só eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção e hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula aqui ele diz a Lava Jato em algum momento aqui ele diz que ele perdeu o mandato dele por combater a corrupção verdade a gente pode até colocar aqui não sei se você sabe no nosso contexto que houve esses jornais aí da grande mídia dizendo que ouviu o Alexandre dizer que Lula não atende o seu telefonema nós sabemos que hoje existe uma disputa para uma cadeira no STF essa cadeira está entre o advogado do Lula está entre o que ele e ele e ele quer muitas pessoas dizem que o próprio Pacheco está lutando por uma cadeira mas também temos o Alexandre Moraes que tem um escolhido para a cadeira tudo indica tudo indica que Alexandre Moraes quer conversar com Lula para indicar o seu candidato o seu candidato nada mais nada menos é aquele que está dando um prêmio para o Lula o Lula ele disse que iria se vingar do Moro iria se vingar do Dallagnol iria se vingar dessa gente então um dos juízes colocou a cabeça do Dallagnol numa bandeja de prata como um presente em troca talvez de uma cadeira no STF o Alexandre Moraes tenta entrar em contato com Lula Lula está vendo o que está acontecendo Lula de repente você coloca esse no STF ele está te dando um presente uma oferenda uma oferta a cabeça do Dallagnol para uma posição muitas pessoas acreditam que isso é verdade muitas pessoas acreditam que sim o Dallagnol certamente foi injustiçado todos concordamos com isso e a gente luta contra a injustiça mas não sou pro Dallagnol entenda ele diz que está sendo caçado por lutar contra a corrupção fato mas ele esqueceu de uma coisa também está sendo caçado por ser omisso também está sendo caçado porque quando Bolsonaro era presidente ele foi uma das pessoas que atacou o presidente Bolsonaro ele foi uma das direitas limpinhas pegados ao MBL que sempre foram contra os conservadores que nós somos os malvadões e eles são os bonzinhos que ele não vê nada de errado no Brasil a democracia venceu é o que ele mesmo disse ele não vê nada disso de errado então o que está acontecendo com ele hoje é exatamente o que a gente fala que aconteceu lá com o pastor presbiteriano na Alemanha que disse vieram por ele por ele eu não fiz nada depois viram por mim a gente não pôde fazer nada é a mesma coisa quando nós alertávamos a eles o pessoalzinho do MBL os pessoais isentões está cheio de isentão comediante foi censurado agora está tudo desesperado o tal do Fábio Prochara ai meu Deus você falou que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa vocês falaram isso vocês falaram que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa então sim você está sendo caçado porque você está sendo uma oferenda é uma oferta em troca de uma cadeira você está sendo caçado porque você sim combateu a corrupção mas você também está sendo caçado por ser omisso foi omisso e contra os conservadores e contra o Bolsonaro e sempre quando houve perseguição ao povo brasileiro você se calou se calou então é por isso que está sendo perseguido vamos botar os pingos nos is e vamos botar aqui botar o dedo na ferida né vamos lá despertou uma nova esperança em todos nós a esperança de que tudo podia ser diferente e essa esperança guiou esses parlamentares todos que vocês estão vendo aqui unidos por uma causa a causa da justiça e a causa da liberdade agora o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando se reconstruindo e se vingando se vingando primeiro com a anulação das condenações com a formação da nova figura dos descondenados como Lula e em seguida nós vimos um sistema retaliando contra quem cumpriu a lei contra os agentes a lei contra quem ousou combater a corrupção no Brasil eu fui caçado por vingança eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil enfrentar um sistema de corrupção os corruptos mais poderosos no país porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram serguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página o Dallagnol ele acertou em lutar contra uma corrupção sistemática financeira parabéns Dallagnol mas você errou em pensar que a corrupção era somente sistemática financeira você esqueceu que a luta não era somente pela corrupção monetária mas a luta é pela corrupção ideológica a luta é pela corrupção de pensamentos a luta é quando nós dizíamos a você que nós temos esse Lula vingativo esse Lula baboso esse Lula raivoso e vocês se faziam de direita limpinha vocês se faziam as pessoas não a pessoa o povo está sofrendo de amnésia eles não viram quantas vezes o Dallagnol atacou o Bolsonaro e outra o Bolsonaro nesse momento corre um grande perigo de ser caçado um grande perigo de ser preso e eu não vejo o MBL por exemplo o Kim Catacoquinho agora falando que isso é uma vergonha isso é errado o que estão fazendo com o Dallagnol mas você não viu o Kim Cataguiri falando a mesma coisa sobre o Bolsonaro vocês não veem essas pessoas dizendo que o que estão fazendo com o Bolsonaro é uma injustiça vocês tem que prestar atenção nisso eles nós conservadores lutamos no caso contra a injustiça estamos aqui lutando apoiando a justiça não o Dallagnol o Dallagnol pra gente não é nem bolsonarista o Dallagnol nem conservador é mas nós temos princípios os nossos princípios nos faz lutar contra a injustiça e por isso estamos aqui lutando contra a injustiça mas eu não esqueço quem ele é eu sei quem é já tem gente na live hoje mais cedo dizendo que quer o Dallagnol pra ser presidente você vê olha como é que o povo brasileiro é né qual a diferença de um petista e de uma pessoa que já quer votar para o Dallagnol como presidente por causa disso então você vê o nível que nós estamos vivendo ele lutou contra a corrupção monetária ele esqueceu da corrupção ideológica ele esqueceu da corrupção sistemática em outros meios e por isso também ele cai hoje ele cai hoje por isso também por isso também vamos continuar vamos lá o presidente da república e o seu partido dos trabalhadores perdiram a minha cassação e eles conseguiram que sete ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me caçaram liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula missão dada missão cumprida liderados por um ministro que ao encontrar Lula certa vez disse está tudo em casa eles me caçaram por uma inelegibilidade imaginária a constituição e a lei da ficha limpa é clara ficam ineligíveis membros do ministério público que sai na pendência de processo administrativo disciplinar é clara é objetiva existia algum processo administrativo disciplinar não nenhum zero mas eles construíram suposições uma primeira suposição de que reclamações poderiam se converter em algum procedimento disciplinar aqui é uma verdade que ele está falando existe uma lei no Brasil aonde por exemplo um servidor público um juiz um promotor quando ele vê que vai dar merda ele se aposenta para que não dê merda e ele possa ser elegível é uma lei que existe para os pertinhos no caso Dallagnol não fez isso existem vários questionamentos existem várias pessoas questionando mas isso seria uma coisa do futuro que ninguém sabe que vai acontecer então a cassação foi uma injustiça e mais uma vez por isso nós estamos lutando aqui em prol da justiça não em prol do Dallagnol em prol da justiça porque nós queríamos que a justiça seja feita mas foi o que eu falei a realidade é que o jogo está muito claro alguém existe uma luta pelo poder existe uma luta pela cadeira do STF e talvez isso seja uma oferenda uma oferta a cabeça do Dallagnol que foi prometida pelo Lula o Lula disse que iria se vingar então alguém se vinga bota a cabeça do Dallagnol numa bandeja de prata e entrega por uma cadeira no STF aonde o próprio Alexandre de Moraes tem ligado para o Lula mas o Lula supostamente não tem atendido o telefone isso aí a grande mídia que tem relatado a grande mídia quando a grande mídia relatou isso e todos sabemos que um dos escolhidos do missão isso missão dada missão cumprida lembra disso que foi falado no cangotinho dele que ninguém esperava que ninguém ouvia mas o microfone pegou o microfone pegou o microfone pegou missão dada missão cumprida ele falou no cangote missão dada missão cumprida e aí agora vem o Alexandre de Moraes conversando com o Lula tentando conversar com o Lula e existe uma cadeira agora na Suprema Corte tem duas cadeiras que vão estar available escutei dizer agora que tem um ministro da Suprema Corte muito doente aí na UTI ou seja não sabemos o que pode acontecer pode ter mais uma cadeira disponível ou seja existe uma disputa pelo poder então muitas pessoas acreditam que na verdade isso aqui foi uma oferenda para o Lula escolhê-lo e por isso o Alexandre de Moraes quer falar com ele fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando ajude-nos a chegar a 300 mil já estamos pertinho de 300 mil compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro não esqueça de nos ajudar você pode ajudar com o Pix aqui está o Pix na tela você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também tá bom? Deus abençoe a todos vejo vocês na live ou no próximo vídeo um abraço e aí e aí Vamos lá.